Hoje é dia 14 do 11 de 2020, são 15 horas e 11 minutos, domingo, na cidade de Franca, São Paulo. Nós estamos lendo, lendo da página 19 até a página 44, a obra Perseverança, a autora espiritual Shirley, psicografia de Edson Fozzi, no Sene, revisão de Sene Júnior. Alguns vão estranhar uma releitura nessa mesma data de um texto, mas é para que ele faça sentido e dê sequência. A gente estava gravando mais de duas horas, aí de repente teve que parar, então é importante uma parte de releitura. Os blocos estão sequenciados, então quem está seguindo os blocos vai perceber que a gente fez a releitura. Nós estamos, então, num momento em que o filho de Crustácia, Ramon, a mucama da família de Manoel Mansollo, já havia morrido e Giuseppe Restart vai até uma roça de Candomblé, onde os afrodescendentes estão se reunidos para novos ataques e, ao mesmo tempo, analisar as consequências daquele primeiro embate. E ele está ali conversando com aquelas pessoas, se aproveitando até de um momento anterior onde eles fizeram uma roça de Candomblé, onde algumas entidades se manifestaram, falando sobre paciência, paz, que o tempo iria resolver as coisas. E aí o Giuseppe, utilizando seu dom de oratória, fala sobre Jesus e a sua mensagem. Antes do príncipe da paz, a regra era que odiássemos os nossos inimigos e nos indispuséssemos com aqueles que nos desejam o mal. De vingança em vingança, ferida por ferida, pisadela por pisadela, olho por olho e dente por dente, a humanidade caminhou, estropiada, desdentada e caolha. Mas o Cordeiro de Deus nos ensina a orar pelos inimigos e os amar de todo o coração e entendimento, para que entendamos que a justiça pertence somente a Deus e que o juízo com que julgarmos será o nosso próprio julgamento. Jesus recebeu todo o poder de julgamento sobre este mundo e ele afiançou que o seu julgo é leve e que seu fardo é suave. Se houver sinceridade nossa em acolher a sua lei de amor, O Consolador Jesus tem autoridade até para ressuscitar mortos e curar todas as doenças, principalmente as da alma, que são a origem de todas as outras. Ele, Jesus, não necessita de nossos testemunhos humanos. A autoridade, a recebida de Deus já o loucoupleta e o faz Senhor da história humana, aquele que tem o leme de nossos destinos. Jesus nos convida a sair da morte pelas ilusões passageiras e marcharmos rumo à vida em abundância, que é nos ajustarmos à sua orientação de ternura pelos séculos dos séculos. Todos somos almas imortais. Neste exercício de amor diário, Dias chegará em que o amar será a regra de conduta neste chão da terra, como já o é nos planos celestes. A hora é e agora ou é. Jesus não é o acusador, mas o consolador de nossas almas, aquele que alivia nossos fardos, que é o farol orientador, caminho, verdade e vida, reverente e submisso ao Pai, ao qual ele ama e de quem recebeu todo o império para exercer todo o juízo a respeito de nós outros. Honrar a grandeza espiritual de nosso Cristo de Deus é reconhecer aquele que o enviou. crer em Jesus é passar da morte para a vida. O Filho de Deus avigora aquele a quem ele o quer e ele o faz àqueles que aceitem a sua proposta de amor. até os mortos ouvem a sua palavra e ao ouvi-la eles também viverão. O Pai tem a vida em si mesmo o poder de gerar e gerir a vida e deu ao Filho Jesus também o poder de ter a vida em si mesmo gerar gerir as nossas vidas não vos maravilheis disto vem a hora que todos os que estão no sepulcro atenderão a sua voz para a ressurreição da condenação ou receberem o juízo do justo para aderir a vontade do Pai amar 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 agora só uma correção aqui para a ressurreição da condenação entre parênteses do Pai 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 Amém. Vamos ver se ficou bom. Não vos maravilheis disso. Vem a hora que todos os que estão no sepulcro atenderão a sua voz para a ressurreição da condenação. Ou seja, manterem as escamas do egoísmo e do orgulho se equivocando em dores por eras incontáveis. Ou receberem o juízo do justo para aderir à vontade do Pai. Amar. 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 Jesus não testifica de si. Suas obras o testificam. Obras que o Pai lhe deu a realizar. E que o testificam em sua missão. Ele não necessita de nossas glórias humanas. Mas da honra que só Deus a tem. E a pode ofertar. Entretanto, Ele, Jesus, não nos condena, mas nos alivia de nossas próprias culpas e nos convida a crescer espiritualmente e vivenciar a sua paz. Página 36 Ao nos alimentarmos de sua seila divina, sua fortuna de paz e sabedoria nos inunda de tal maneira que podemos transbordar e abençoar a todos com os quais convivamos quando o mundo se torna pequeno demais para conter nossas aflições, um abraço caloroso e fraternal em companheiros de jornada permitirá redescobrir o divino benfeitor que nunca esteve ausente onde o bem do outro é a garantia de nosso próprio bem justiçados e abençoados no amor e fidelidade aos desígnios divinos. Amar 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 Dia virá em que a ferramenta de trabalho digno e auxílio espontâneo ao próximo alumiarão a nossa estrada qual archote em retorno à região de justiça paz e beleza da pátria da verdade portanto é imperioso perseverar no amor com os recursos que já dispomos certamente esta boa nova do reino anunciada pelo zeloso pastor das almas nos aliviará de muitos dissabores injustiças injustiças o amor permitirá a compreensão o ânimo a fidelidade e a perseverança na hora do testemunho ó abençoado amor que unge a piedra aproxima une solidariza os seres e todos ao supremo autor da vida é no amor que compreendemos o que significa a expressão todos somos um imaginando no outro um parente um ser querido se poderá se poderá universalizar este esforço conjugando o verbo amar com perdoar perdoar relevar relevar reeducar rumo ao código divino imanente nas almas irmãos em Cristo digo-vos em verdade mesmo extasiados diante da capacidade de quem possa antever o futuro ó futuro qual venerando o profeta qual venerando o profeta digo-vos em verdade mesmo que deslumem abasumbrados diante daquele outro que tem a competência dos que solucionem todos os mistérios com o gênio cientista digo-vos em verdade mesmo que arrebatados diante do vivente poderoso qual archote da fé na plenitude de seus dons que diga um monte que se mude daqui para ali e por ele seja obedecido digo-vos digo-vos em verdade mesmo que fascinados diante da habilidade de primoroso e desembarassado linguista a se expressar a se expressar em códices ilimitados se fazendo entender a todos quanto possa encontrar pelo caminho digo-vos em verdade mesmo que maravilhados diante da envergadura da envergadura de destemido herói e grande homem que ofertasse o próprio corpo em holocausto a ser consumido pelas labaredas da ignorância em gratidão ou mesmo que tal grande homem nos surpreendesse com sua generosidade incontida distribuindo todas as suas posses materiais ou conquistas deste mundo a favor dos desgraçados ainda os digo em verdade se tais prodígios fossem operados na ausência do amor de nada serviriam de nada valeriam o amor o amor é a essência arrebatadora e operante na realidade imperecível das almas o amor é o abençoado e flúvio que sai diretamente do coração do altíssimo que permeia e contagia todos os seus filhos o amor é a força viva a energia calorada o levedo do criador a levedar o coração das almas incitando e norteando todos os nobres sentimentos do espírito eterno quer seja o respeito o desvelo o desvelo a sensibilidade e a solidariedade a favor dos irmãos de jornada evolutiva sem esta essência divina o amor todo esforço é mera tentativa rumo as etapas mais sublimes na estrada da perfeição o senhor de justiça nos seus carentes da atenção alheia interdependentes para que aprendamos a somar esforços e nos acudirmos reciprocamente nós estamos imperativamente interconectados e também a natureza solidariamente página 37 só no amor se alcança a maturidade para a cidadania cósmica qual nosso Cristo de Deus o alcançou dadivosamente ele nosso venerando Jesus nos mostra o caminho para estas conquistas quer seja receber o direito de ter a vida em si mesmo exercer o livre arbítrio em sua plenitude até agora temos visto as verdades eternas e universais como que por espelhos em mistérios em enigmas mas ainda as veremos face a face as veremos plenamente face a face diante dos desafios do mundo ainda hoje escolhemos diante dos desafios do mundo ainda hoje acolhemos os fatos cotidianos com olhos infantis instantâneos ingênuos superficiais locupleto com explicações fantasiosas e levianas diante das aparentes iniquidades da vida temos agregado as expressões é mistério é assim mesmo e temos que nos acostumar imputando desta maneira ao que tudo sabe ao que tudo pode e ao que tudo quer ao bem de seus filhos a pecha de impotência insensibilidade é indiferença para com nossas vidas e necessidades o senhor da vida nos fez em forma e em essência e nos aguarda o crescimento intelectivo e emocional dia virá em que poderemos absorver as verdades eternas as verdades mais profundas compreendendo as causas as consequências e a sublimação de nossas vidas os dons citados tendo cumprido o seu desiderato se acabam mas o amor jamais termina quando vier o que é perfeito ou seja quando estivermos ou seja quando tivermos alinhado a nossa intuição a nossa vontade ao hálito do altíssimo então o que é parte vai se encerrar esta nossa esta nossa ufania de autoexibição buscando a oferir créditos dos projetos e realizações temporárias muito distante disto estaremos deslumbrados e gratos diante da obra realizada qual espectadores de nós mesmos vendo o autor da vida e seus prepostos agindo em nós mudando propósitos hábitos pessoais influenciamos o momento histórico em que participamos em verdade em verdade vos digo que sem esta autoridade e assistência do Pai do céu nada se pode a sabedoria o poder as oportunidades fluem do autor da vida e é somente de onde importa vir a aprovação ou o reconhecimento os frutos farão expor o doador universal o valor da empreitada e a consciência do zelo das consequentes conquistas Jesus nos despertou para o Cristo interno entre parênteses vós sois deuses somos deuses somos deuses o Deus altíssimo o Deus altíssimo unge de autoridade e virtudes os seus tarefeiros e por eles efetiva as suas determinações os empossados destas virtudes estarão sempre à frente dos seus tempos razão pela qual estarão desprovidos do humano reconhecimento ou seja do reconhecimento de seus contemporâneos o amor nos coloca à frente de muitas gerações então quem ama é benigno humilde não se porta inconvenientemente busca a glória do altíssimo e não a própria glória quem ama se foca na própria missão dando direito aos contemporâneos de agirem conforme o seu progresso o permite quem ama exemplo se oferece em holocausto sofre não se irrita não suspeita mal está comprometido com o êxito da divina missão recebida do alto do autor da vida quem ama tem a mente no eterno e não no imediatismo das coisas o amor se regozeja com a verdade de que se faz portador tudo suporta tudo espera tudo crê agora mais um detalhe tudo suporta entre parênteses o quanto for necessário tudo espera entre parênteses o quanto for necessário tudo crê o quanto for necessário o amor é o divino levedo a levedar todos os valores superiores da alma inclusive não não Amém.